O início das nossas aulas na FEMA foi em 31 de janeiro, né? Nós estamos aí completando quase duas semanas de volta às aulas, de forma presencial, todos os protocolos sendo atendidos, de acordo com cada curso, né? Organizando aí suas atividades. Praticamente 100% dos alunos e dos professores, coordenadores, estão todos com uso de máscara, 100%. Então o controle está muito rígido e os alunos e professores estão colaborando demais. O uso das máscaras, o distanciamento ali, o uso do álcool em gel, o controle para a saída do aluno. Então a gente está acompanhando de perto os coordenadores e a direção essa volta com a preocupação do aumento dos casos de pandemia. mas aparentemente a gente acredita que as coisas estão tranquilas dentro do campus e a gente acredita que esse uso de máscara aí está sendo muito bem aceito pelos alunos, professores. Praticamente a grande maioria dos alunos e professores já entregaram o passaporte de vacinação completo, né? Pelo menos com as duas doses. Para a gente ter mais garantia, assim, de que o aluno está ali imunizado e está vacinado, devemos dizer assim. Então para a gente também ter uma tranquilidade dentro da instituição. Professor, e fala um pouquinho para a gente também sobre a retomada, embora nunca tenha parado, né? Por causa da pandemia, os trabalhos científicos, de pesquisa, que a Fema sempre vem desenvolvendo junto com os seus alunos e buscando, né, cada vez mais soluções para a comunidade. Sim, o nosso programa de iniciação científica, ele não parou, né? Ele existe aí há praticamente 20 anos. E nos últimos anos, provavelmente nos últimos dois anos mesmo, com essa pandemia, as pesquisas ampliaram bastante, principalmente na área da saúde, envolvendo também tecnologia, a área do direito. E inúmeros projetos foram desenvolvidos em 2020 e 2021. E nós estamos agora também numa fase já de avaliação dos projetos para 2022, temos aí praticamente 113, 115 alunos e professores inscritos para o programa 2022. Deverá sair o resultado até o final do mês. Então temos aí pesquisas muito interessantes na área da saúde, falando de vacinação, de COVID, na área de desenvolvimento de aplicativos para solucionar problemas das indústrias, das pessoas. Então, sim, nós temos aí dentro do que a Fema atua de cursos, projetos em todas as áreas, né? E aí com essa possibilidade também de ser desenvolvida muitas coisas dentro do nosso hub de inovação, o hub Nova Fema. Então, sim, a Fema está a passos largos com a sua área de pesquisa. E nós vamos aí na próxima semana praticamente lançar o nosso primeiro produto, que é o tabuleiro da amamentação, um produto que nasceu da administração científica, criado pelos alunos e professores da medicina, que é um tabuleiro inédito na controle da amamentação, que vai ajudar aí as secretarias da saúde de se interessar pelo projeto até o acompanhamento aí das suas pessoas, né? aos seus munícipes que, as mulheres que estão grávidas, né? De fazer o acompanhamento com o uso desse tabuleiro. Então, nós vamos aí praticamente na semana que vem estar fazendo uma matéria sobre esse trabalho, que também está sendo patenteado. A gente está quase com a patente pronta desse trabalho inédito que foi desenvolvido junto ao nosso programa de pesquisa. Muito obrigado. Conversamos com o professor doutor Alex Poleto, vice-diretor acadêmico aqui do IMES, Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis.